Umbanda Brasil O objetivo do seu canal, Umbanda Brasil, é compartilhar informações sobre a Umbanda, suas crenças, práticas e rituais, e também sobre a história e a influência dessa religião no Brasil e no mundo. Espero que esse canal seja um lugar onde as pessoas possam aprender e se inspirar, e também compartilhar suas próprias experiências e conhecimentos sobre a Umbanda. Agradeço a sua atenção e espero que goste do conteúdo que compartilharemos aqui. Hoje vamos compartilhar uma magia de Pomba Gira, muito poderosa, bom vídeo! Magia Pomba Gira, Grande Rainha, amarre e una nosso destino. Você precisará Sete velas rubro-negras, ou sete vermelhas e sete pretas. Duas figuras de cera vermelha. Uma fita vermelha. Uma Pomba Gira defumador, se não encontrar pode fazer um salmeril de pétalas de flores vermelhas. Um pouco de perfume de rosas. Um pouco de óleo de rosa. Uma pedra vermelha, se for rubi, melhor. Uma garrafa de licor Pomba Gira, ou uma garrafa. De bom vinho tinto. Sete cigarros de tabaco louro. Preparação. Reúna todos os pertences pessoais das pessoas a serem unidas, cabelo, uma peça de roupa e algumas fotos do casal. Coloque essas coisas misturadas com as pétalas de flores vermelhas. Velas. Escreva o nome das duas pessoas nas velas da base em direção ao pavio, com a ponta da tesoura, três vezes em cada uma. Antes de acender a vela, coloque um pouco de óleo de rosas na palma da mão e passe pela vela no sentido contrário ao do nome, ou seja, do pavio até a base. Você deve passá-lo um, três, cinco, sete ou nove vezes, quantas vezes quiser, mas sempre em números ímpares e sempre abaixando a vela. Fragrância. Deve ser colocado nas figuras de cera, na cama se forem dormir juntos e sempre que um for ver o outro. O trabalho durará sete dias, começando na noite de quinta-feira antes da meia-noite. Encontre um local adequado para ele, você deve deixá-lo lá por esses sete dias. Coloque as figuras de cera frente a frente, deixe-as de pé ou na caixa onde sempre as guarda. Coloque uma pedra vermelha e objetos pessoais com pétalas entre eles. Coloque também um pouco de perfume e amarre uma fita vermelha em volta das duas figuras, fazendo sete nós. Acenda o fumeiro e coloque uma vela vermelha e preta untada com óleo e despeje algumas gotas de cera onde as estatuetas de cera se partiram. Coloque a vela em um pequeno recipiente e deixe queimar completamente. Acenda um cigarro light e coloque-o no cinzeiro ao lado da vela acesa. Dê também à dona Pomba Gira uma taça de vinho tinto. Faça sua oração. Isso deve ser repetido por sete dias consecutivos a partir de quinta-feira. Após esses sete dias, guarde as sobras de trabalho em um saco plástico sem letras e deixe na base da planta de flores vermelhas. Quando apanhares o teu companheiro, não te esqueças de agradecer à Pomba Gira pela tua oração de quinta-feira e pedir-lhe que não quebre o contrato. Sentença. Alaru e minha dona Pomba Gira. Eu acendo esta vela para você vir ao longo do caminho da luz para mim e concede-me a graça de unir essas duas pessoas. Diga os nomes de ambos para sempre. Alaru e Pomba Gira. Que o aroma deste tabaco sirva de pequenos agradecimentos A este agradecimento, que espero que me conceda. E quão unidas estão essas duas bonecas. Então eles se unem. Diga os dois nomes. Obrigado minha dona Pomba Gira. Alaru e Alaru e Alaru e Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.